O que é a mudança da lei? Como eu já estava preso há quase nove anos, eu fui libertado. E ainda ficou com crédito. E ainda fiquei com crédito, eu posso fazer uma puxação baixa ditadura. E é claro que nesse dia estava aí uma, minha mãe, meus irmãos, todos os jovens, as pessoas representadas dos partidos políticos, já que naquela época já começavam a lutar pela amnistia ampla geral e restrita. E eu saí antes da amnistia. Então, na noite seguinte eu fui ao Flamengo, que eu tinha sido técnico do Flamengo. Isso não foi colocado aqui, mas eu não fui lá passando. E no dia oito de manhã, às sete horas da manhã, eu já estava trabalhando. Então, eu não tive tempo de ter conflitos existenciais porque eu não comecei. Porque eu me ensinei direto no processo não produtivo, que a gente não produz, a gente é processo educativo e comecei a trabalhar. E eu estava trabalhando normalmente como técnico do Flamengo, quando em outubro de 80, fui convidado com um companheiro meu, que foi meu colega na escola, mas que depois fez psicologia e depois uma sala psicanalítica, ele é psicanalista, doutor José Carlos Guedes Pereira, a assistir um debate da PUC que tinha a ver com a gente. O debate tinha tido de psicanálise e fascismo. E foi uma mesa redonda, que era uma mesa redonda, com pessoas maravilhosas, né? Ele Pellegrino, Carlos Alberto Barreto, Wilson Chabab. Ele Pellegrino, inclusive, já tinha... Mascarenhas, entendeu? Eduardo Mascarenhas, Eduardo Mascarenhas. Ele Pellegrino, inclusive, já tinha participado da nossa vida enquanto estudante, quando ele participou daquela comissão dos 100 mil, que foi, né? Depois do passar dos 100 mil. E, na verdade, ele era um militante desse movimento todo. Sempre foi, né? Ricardo, mais um movimento dos intelectuais, né? Mas sempre militares. E nós estávamos assistindo o debate na PUC, no RDC da PUC, né? E detalhe também que eu desde maio já era professor da PUC, eu já era professor da manutenção da PUC. E estávamos assistindo o debate, eu, a Ilma, a Maria Augusta, o Rui Xavier e o Luiz Carlos. E, em determinado momento... Todos militares. Todos, ex-presso político. A Maria Augusta foi trocada pelo bastidor americano, né? Sérgio, junto com o Admir, Zé de Seu aqui na turma, né? Sérgio e os outros voltaram. E os outros, né? E os outros, né? Não, e o... A Maria Augusta voltou depois do exílio. E o Rui Xavier, não. Teve preço comigo na Ilha Grande. E o Luiz Carlos também teve preço comigo na Ilha Grande. Então, estávamos assistindo o debate quando teve uma intervenção de um psicanalista, colocando que a tortura aos políticos tinha desvantelado de um movimento de oposição política regime. E, embora que fosse verdade também, mas era meio verdade. A gente falou, graças a isso. Até nós ficamos comentando baixinho pra gente. Mas, assim, os retinamentos não teriam lugar a guerra da maior potência militar do mundo, que não só torturavam, né? Mas, também, jogavam bombas na palma e invadiram com tudo aquilo e tal. E nós dínhamos que era necessário que alguém se manifestasse. Só que o ano era 80. O governo era João Artista Figueiredo. Todo o aparelho repressivo continuava lá. A pedra, a baralha de mesquita, o doicote, funcionava. E ficamos dizendo, aqui fala, aqui fala. Alguém tem que falar. E eu falei, bem, vamos lá, eu vou falar. Então, em determinado momento, quando acabou a intervenção, eu levantei o braço e pedi pra falar. E ficou aquele silêncio no auditório, né? Acho que dava pra ouvir o zumbido de uma mosca, porque era uma época onde as pessoas, normalmente, não gostavam de falar de público. Se, hoje em dia, ainda tem pessoas que ainda se ressentem do período autoritário, imaginem o próprio período autoritário. E eu me levantei pra falar dizendo que nós não concordávamos com aquela afirmação, que aqui eram apenas outros aspectos, né? Com relação às torturas. As mesmas torturas que nós, os presos políticos, filhos de eletro, da classe média do homenzinho, sofriamos. Era o mesmo que nossos avós sofreram durante o período escravagista. Era a mesma tortura que qualquer preso, se a gente fosse naquele momento, como se a gente for hoje a qualquer delegacia policial, está sofrendo também esse mesmo processo. E que não foi só tortura, que é a nossa proposta política. Essa é a nossa proposta política. Eu faço correto. Se o povo político, se o povo brasileiro abraçasse a nossa causa, nós teríamos ganho, apesar de todo o aparato da ditadura militar. E, mas eu coloquei também, que na medida que eles estavam ali, a gente estava reunidos, né? Médicos, psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, que eles também poderiam, à luz da ética médica, discutir o papel desses profissionais de processo de tortura. E aí que houve mesmo aquele silêncio mortal. Bom, aqui eu falei que, né? Doutora Milka Globo, que tinha uma formação psicanalítica, nós conhecemos ele, os pulões da ditadura. Eu conheci ele ainda quando ele é aspirante, escrito novo, na jaqueta, com a estrela vazada, que significa aspirante, não era nem perante, nem era aspirante, e com o símbolo aqui do Serviço Médico do Exército. Ou seja, um aspirante, um médico aspirante do Exército. Estava lá, reanimando presos políticos, né? Fazendo com que o preso voltasse a ser torturado, tirando o pulso e dizendo, não, ele está fingindo, pode voltar a ser torturado. E ocasionalmente também, ocasionalmente também, prestando o papel dele de médico, né? Junto aos presos políticos. E, eu falei que além do Amilka Globo, tinha outro médico, que era Ricardo Fayad. Ricardo. Na hora eu citei o Fayad. Não sei se você citou o Fayad, não é. O Fayad depois nós tivemos no processo... Não é. Perdão, o Conselho Regional de Medicina. Mas ali eu queria falar fundamentalmente do Amilka Globo, por quê? Porque era um simpósio de psicanálise. E também o papel do Amilka Globo foi importante no momento em que o Doycott passou a usar a sala, chamada sala de sopa de aladena. Que era um cubículo fechado, onde ele alternava o frio e calor, alternava o rios e deixava o preso, uma presa, a luz lá dentro, a imã passou para acessar. E eles podiam for observar. Então isso é muito próprio do psicólogo, do psicanalista, né? Fazer aquele trabalho de observação. Então, era um tipo de tortura que era usado pelos ingleses contra o Exército Republicano Irlandês, contra o IRAN. Entendeu? Então foi uma técnica importada pelas forças que recebam do Brasil. E aquilo pressupondo um acompanhamento do psicólogo. E eu pedia que se investigasse. A partir desse episódio, Hélio Peridinho e Eduardo Mascarenho fizeram a apresentação para a SPRJ, porque já existia uma denúncia anterior da doutora Helena Béssima. Doutora Helena Béssima, quando foi ao Congresso na Argentina, em 1963, fez um relato que tinha... Já se sabia desse Congresso na cadeia. Já se sabia. Nós já sabíamos na cadeia. E saiu publicada numa revista argentina chamada Quassionamos, a denúncia da doutora Helena. Por que não se sabia do Brasil? Porque havia censurado a imprensa. Não tinha ECA no Brasil. E mais ainda. Quando ela denunciou ao presidente da SPRJ, que era o doutor Leão Cavernit, isso sobre o Pedro Hélio Pelegrino, ele disse, não, eu sou o didata dele, ele está fazendo análise comigo. E ele apenas estava servindo do Exército como médico. Não, ele não se envolveu em torturas. É claro que depois dessa minha denúncia, outros presos políticos foram ao consultório dele, inclusive o Enes Antínio Romeu, que foi a única sobrevivência da Casa Morte de Petrópolis, onde ele teve um papel muito ativo na tortura, e ele mesmo depois veio a confessar que participou dessas torturas e presos políticos. Então, é importante frisar que a doutora Helena Bersma tinha realmente feito a denúncia. Só que ela não tinha encontrado ECA no Brasil. E ela censurou a imprensa e pela impossibilidade. até mesmo dentro de seus pais, os pais do Evangelho governo, até mesmo, principalmente junto com seus pais, que não queriam fazer uma roda, não queriam fazer uma roda.